muito bem as apostas para essa luta estão encerradas fechamos temos aí 27% de apostas no senhor Grancaim jogando de lutador sucessão 73% de apostas no Zedão de Mística também na sua versão sucessão vamos nessa e lá vamos nós vai cair, bora fi temos ali o primeiro tapa ali em cima dele já tomou ali 10% de dano olha o Hadouk na cara da Mística sim tio temos ali um stun, mas parece que ele não conseguiu prolongar o stunzinho em cima tentativa de stun não conectada Grancaim agora toma o grab na cara teve que puxar o V Insta sabe que é derrubada não ia levantar mais de jeito nenhum primeira vantagem na mão do Zedão Zedão achou o menino na saída do V vai ser amassado Caim não consegue levantar e já era é um abraço o primeiro round fica na mão do senhor Zedão conectou o grab saiu ali muito perto foi espotado na saída do V Zedão só puxa o shift direito ali tranquilo e finaliza sem muitos problemas vamos para o segundo round os ativos de stun ali do Caim não entrou os dois fecham no Shoryuki ninguém conecta nada opa, cadê? temos um grab ali em cima perdemos ali a câmera a movimentação foi tão feroz que nós perdemos a câmera mas o Grancaim conseguiu conectar o grabzinho dele a primeira vantagem está na mão do lutador Zedão vai voltando para o combate agora temos uma rigidez não conseguiu prolongar caiu na mão olha a resistência resistência agora deixa essa vitória na mão do senhor Grancaim só precisa prolongar uma vez e é um abraço Zedão levanta com apenas 10% de vida e consegue dar um contra-ataque puxou o grab Grancaim forçado a utilizar o escapar veio ali a vitória escapando escapulindo pelos seus dedos Zedão continua rotacionando ali suas super armaduras olha o shift direito foi nas costas tentou o stun sem conexão olha o pulinho da vergonha eu vi isso ali pulinho criminoso conseguiu escapar mesmo assim Zedão continua pressionando vai tentar o stun sem conexão Grancaim vai se recuperando ali vai restabelecendo o pensamento Zedão também parece que o Zedão ali tentou puxar o grab está sem o cuidado do grab nesse momento Grancaim vai nas costas os dois já com o HP lá em cima vamos chegar no minuto final o HP vai descer para 50% desceu o HP shift F da Mística não conseguiu conectar nada olha o shift direito entrando foi para o chão já era não tem perdão Zedão já estava do outro lado da vida conseguiu dar um contra-ataque lindo e ainda de virada levou esse round para casa também 2x0 para a Mística o caminho para o Grancaim fica bem mais complicado agora e aí muito bem vamos lá vamos para o terceiro round pode ser o último match point para o Sr. Zedão olha o shift direito para cima do Grancaim bateu ali na super armadura não entrou nada olha essa rotação ali frente a frente lindo entre os dois ali ninguém conectou nada mas Grancaim toma bem mais dano e está com redução de velocidade ainda olha o menino com as pernas quebradas lentinho lentinho olha o shift F da Mística foi para cima Grancaim tenta o grab dele não conectou rigidez antes de ir para o chão o menino puxa o V e a primeira vantagem está na mão do Zedão puxou o buff da sucessão parece que é o fim dessa brincadeira Zedão vai para cima com tudo agora o dano está bufado temos o stun é a chance do Grancaim não puxou o V está confiante está confiante o dano não está entrando Grancaim não consegue finalizar o Zedão não puxa o V sem medo de ser feliz ficou ali e segurou o dano do garoto pela segunda vez o combo do Caim não foi o suficiente para acabar com a luta Zedão levanta puxa o grab e acaba com a brincadeira vitória do Zedão de 3 a 0 meus jovens